Oi pessoal do YouTube, nesse exato momento aqui, Parciga Pernambuco, tá chovendo. Hoje é dia 6, né pessoal? Dia 6 do mês 7 de 2024 aí, muita chuva que nasceu de Parciga Pernambuco, eu mostro pra vocês aí, ó. O tempo tá fechado, chuva grossa, chuva de água mesmo, chuva de correia água. Vamos ver o resultado aí, né, essa chuva aí se segurar mesmo, a chuva é da enchente. É o Instituto, né, de Criança Autista. Autista. E a chuva tá engançando cada vez mais. E a Pajão, a Fleta tá chovendo bastante também, ó. Chegando aí o Pajão, a Fleta saigadinha. A água tá começando a correr na terra, hein. Se passar aí umas meia hora, uma chuva dessa, dá enchente boa no rio, chuva grossa. Chuva de fazer água mesmo aqui, ó. Tem que fechar na cidade de Parciga. Tem que fechar pra chuva, pessoal. E se segurar mesmo, vai ser muita água, ó, viu? Se a chuva continuar. Nem dá pra ver a cidade de Eita. A cidade tá fechada na chuva. É isso aí, vamos ver o resultado aí. Vai encher pra mostrar pra vocês aí. Tchau, tchau. 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 Obrigado.